Boa tarde para quem está chegando ao vivo aqui comigo, estamos transmitindo pelo Instagram, sejam bem-vindos, estamos transmitindo também pelo Facebook e pelo Youtube. Vocês que estão presentes, obrigado pelo carinho, a gente já estava conversando aqui ao vivo um pouquinho, né? E agora a gente vai entrar no nosso passo a passo de hoje. Já deixei bastante coisa adiantada aqui para mostrar para vocês, mas vou mostrar o que a gente adiantou aqui e vamos tirar dúvidas sobre a aulinha, tá bom? Se você tem dúvida, você está ao vivo no Facebook e tem dúvida sobre a aulinha, você pode deixar sua dúvida no Facebook sobre a aulinha. Nós temos no canal do Youtube muitas aulas, tem mais de 600 vídeos lá, que vocês podem aprender bastante dica legal. Se você quer interagir mais com a gente, venha para o nosso WhatsApp de aulas, lá nós temos grupos onde a gente manda todas as nossas notificações, não mandando spam, só mandamos coisas referente ao artesanato, referente aos produtos Drissol, às aulas Drissol, às nossas professoras. Então venha participar do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Então não deixe de seguir a nossa página, tanto no Instagram, quanto no Facebook e se inscrever no nosso canal lá no Youtube. Ativa as notificações, ativa o sininho, né? Para você receber todas as nossas notificações, beleza? Então eu vou começar o passo a passo e a Bárbara vai lendo aqui, ela está aqui comigo e ela vai lendo as dúvidas sobre a aulinha. Dúvidas que não são referentes à aulinha, a gente vai responder depois, no final da live. Certinho? Combinado? Então vamos mostrar aqui o que eu tenho preparado aqui para vocês. Na nossa aulinha de hoje, eu vou utilizar o Bottoms para o Dia das Mães, vou utilizar fotinho, olha aqui gente, eu pedi para o pessoal imprimir fotinha dos meus filhos já no adesivo para facilitar. Claro, se vocês não tiverem, eu pedi um só e eles imprimiram quatro. Se vocês não tiverem o adesivo, existe folha adesivada para comprar, para você imprimir. Se você não tiver, você imprime num papel sulfite mesmo, num papel canção, tá bom? Para fazer o chaveirinho com foto, eu trouxe aqui a ideia para vocês. Certinho? E aqui eu tenho alguns chaveirinhos já prontos, ó. Eu já tenho alguns chaveirinhos prontos, que eu já mostrei para quem acompanha a gente mais tempo, já deve ter visto esses chaveirinhos, né? Mas a nossa aulinha que eu preparei para vocês, ela não estava com essa qualidade de hoje. Hoje a gente tem um equipamento melhor, temos qualidade melhor de live. Por isso eu vim retrazer, trazer essa aulinha com melhorias, trazer novidades e tudo mais e regravar essa aulinha para vocês, com coisas novas, né? Com melhorias, tá? Então essa aqui é a aulinha de hoje. Nós temos um outro kit, que é outras bases para chaveiros, que são outros modelos. Que eu falo que são modelos mais masculinos e tudo mais. Mas dá para fazer chaveiro para o dia das mães também, que é a base número 2. Hoje a gente vai estar fazendo a base número 1, tá bom? Eu já deixei aqui cortado. Eu pedi para cortar lá na máquina para ser mais rápido para mim. Sou sincera em falar. Mas eu vou cortar um com vocês também, tá bom? Mas é porque eu quero mostrar os modelos, ó. Então eu já trouxe aqui cortado. E esses daqui são os gabaritos, ó. Então aqui eu tenho até o lacinho já cortado aqui. Certo? Então aqui, vou levar para lá. Essas dúvidas a gente pode tirar da meia. Puxa, tira as tintas daqui fazendo favor. Está bem pesado, tá? A Bárbara vai tirar as tintas que eu estava mostrando agora há pouco. Está pesado. Está bem pesado. Pode eu só deixar aí do ladinho, Bárbara? Ó, e esses daqui são os gabaritos que a gente vai utilizar hoje. Certo? O número do WhatsApp está na descrição do vídeo. Tá bom, né, Jara? Chama no nosso WhatsApp depois da aulinha. Está na descrição. Certo? Então esses daqui, eu vou desativar os comentários aqui. Já desativei. Agora aprendi. Para não ficar na frente do pessoal do Instagram. Ó, esses aqui são os nossos gabaritos que a gente vai utilizar hoje. Esse aqui é o número 1, base para chaveiras número 1. Como eu falei, tem outro. Tem o número 2. A forma de trabalhar é a mesma, só muda os modelos. Tá? Então esse aqui, ó, ele tem o modelo número 1. Cadê o número 1? Esse é o modelo número 1. O modelo número 2, que é o mesmo, só que o maiorzão. O número 3, cadê? O número 3 é um coração liso. O número 4 é um coração com babadinho. Vou colocar aí para o lado. Ó, número 4, coração com babadinho. Número 5, ele é liso, em formato mais circular. O número 6, ele é liso, em formato mais, assim, de gota, né? E o número 7 é um oval maiorzão. Certo? Todos eles aqui dentro. E o número 7 vem um modelo de lacinho junto. Para você usar o lacinho em todos. O número 7, ó, ele tem... Todos que são lisos fora, eles têm um modelo de tag dentro babadinho. E todos que são babadinho, eles têm um modelo de tag lisa dentro. Para vocês variarem. Isso daqui é para vocês fazerem sobreposição ou fazer vazadinho para pôr foto dentro. Tá? Então, ó, eles têm um babadinho e tem a lisa para você optar. Certo, ó? Esses daqui servem para vocês fazerem, além de chaveiro, eu quero ver ideias de vocês. O que vocês acham que dá para fazer? Dá para fazer chaveiro de foto, dá para fazer porta-foto, dá para fazer imã de geladeira. Olha a ideia que bacana para vocês fazerem imã de geladeira, tá? Vocês colocam aqui. Eu tenho aqui cortadinho. Ó, esse aqui eu pedi para cortar ali para mim. Ó, eu já tenho cortadinho aqui. O meu eu vou colocar a foto. Então, daria para colocar a foto. Olha lá. Né? A fotinha. E colocar aqui um bloquinho de anotações. Aqueles post-it. Sabe? Fica bem bacana o bloquinho de anotações. Pega lá, fazendo favor, na minha mesa. Lá debaixo do meu computador tem post-it. Tem alguns lá, se puder pegar, fazendo favor. Então, dá para você colocar bloquinho de... Ah, esse é grande. O meu eu tenho um pequenininho lá. Então, dá para você colocar bloquinho de anotações. O que mais que dá para fazer? Eu quero... Vocês que estão ao vivo, eu quero ver... Todos esses é no kit. Isso aí. Aline, vai todos. Os sete modelos no kit, tá bom? Isso, obrigada. Eu tenho o menorzinho aqui, ó. Dá para fazer nesse comprido aqui, ó. Um bloquinho de anotações. Tem aqueles bloquinhos de anotações que são quadradinhos. Tem formato de coração. Então, dá para você fazer anotações. Dá para você fazer porta-retrato. Você monta aqui, ó. E coloca a basezinha. Dá para fazer imã de geladeira com a foto. Imã de geladeira sem a foto, tá? Então, dá para fazer bastante coisa. Eu quero ver mais. Marca a página. Olha lá. Que ideia bacana, tá? Ah, quem que falou marca a página? Passou. Eu não vi o nome. Porta-trinco, a Maria Inês falou. Dá para fazer. Deixa eu ver. Como consigo esses moldes? No site Drissol, Elza. A Bárbara vai colocar o link agora aí para vocês do produto. Clips. Legal. Adorei a ideia do Clips. Retrovisor do carro de sol. Eu não sei o que que é isso. Mas tá bom. Ela colocou aí. Quem sabe coloca. Marca a página. Acho que dá para fazer porta-toalha. Ela falou lá. A Diana falou que dá para fazer. Então, aí, ó. Vocês podem fazer muitas ideias bacanas com apenas um produto. Tá? Ó. Esse daqui. Ó, que legal que ele é dois igual. Então, você pode utilizar um ou os dois lados. Nossa, o vermelho está bem cheguei aqui na câmera, né? Pelo celular está assim também? Está um vermelhão bem forte aqui. E eu peguei logo o vermelho. É. Nossa, que vermelhão. Ficou bem vermelhão, né? Aí, para vocês. Se tiver ruim de fazer, vocês me falam. Porta pendrive. Olha lá. A Adriana deu uma ideia bem bacana. Porta pendrive. Para pendurar no espelho do carro. Ah, é verdade, Silvia. Para pendurar no espelho do carro. Legal. Tem gente... Tem pessoas que gostam de colocar foto. Gostam de colocar imagens, né? Então, aí, para quem gosta de pendurar no carro. Certo? Então, bastante ideias. Agora, vamos ver como utiliza. Vamos lá como utiliza. A primeira coisa, a gente tem que riscar e cortar. Vou pegar um vermelho. Vou até pegar esse de bolinha. Olha, esse aqui já foi riscado e cortado. Gente, é que eles cortaram lá na máquina laser para mim, tá? Eu pedi para facilitar. Eu pedi para eles cortarem porque eu queria mostrar todos os modelinhos aqui feitos para vocês. Não sei se vai dar tempo. Mas, por isso, eu já pedi para cortar. Mas, como que trabalha? Eu gosto de utilizar caneta fantasma. A Sol estava usando a minha caneta fantasma e ela não me devolviu. Mas, assim, eu gosto de utilizar caneta fantasma. Se eu não tenho caneta fantasma, usa caneta sem tinta, lápis ou palito, tá? Vou utilizar aqui uma caneta normal aqui com vocês, permanente, porque eu nem vou usar isso aqui. É só para ensinar vocês como risca e recorta, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Coloca ele aqui e risca. Ó, desmesca. E depois a gente vai... Muito, melhorou bastante, tá? E recorta. Vou ensinar um outro modelo para vocês, um outro estilo para fazer, tá? A mesma coisa. Até eu vou pegar aqui... Vou pegar esse de babadinho para ensinar para vocês um outro modelo. Eu acho que eu vou pegar um menor, acho que é um menorzinho, aqui. Como que a gente pode fazer uma outra ideia, tá? Eu vou riscar só até a metade. Ó. Peguei o de babadinho. Até a metade, certo? Só até a metade. Eu vou ensinar dois jeitos de montar para vocês. Então, eu vou vir aqui e vou recortar. Vou pegar uma tesoura, qualquer tesoura, tá? Vou recortar aqui. Essa tesoura que eu coloquei... A senhora pegou tudo. E a tesoura 40 graus, ela estava usando as coisas? Está tudo em cima da mesa. Essa aqui é muito pequenininha. Eu gosto de tesoura grande. Ó. Como que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui... Gente, tá vendo? Que eu deixei o espaço do outro lado aqui. Tá vendo aqui? Que eu deixei o espaço aqui do outro lado. Como que eu posso vir? Eu posso vir e já cortar os dois juntos. Ou eu posso fazer desse jeito que eu acho que fica bem bacana também. Ó. Vou vir aqui... E vou começar a cortar daqui, ó. Cortar. Lembrando sempre que a gente gira o EVA. Não com a tesoura, né? A tesoura fica mais paradinha, ó. E a gente gira o EVA. O meu está parecendo a caneta. Que eu fiz só para a gente fazer a aulinha aqui. Mas não risca com canetona assim, não. Certo? Tirei aqui, ó. Ó. Agora eu vou montar ele diferente aqui com vocês. A tesoura. Em cima da mesa. Não tá? Dentro das gavetas, então. É, que é um gosto da tesoura grande. Então eu vou sair lá e vou lá atrás da tesoura, gente. Apesar que eu já estou recortando aqui, Bárbara. É uma disputa de tesoura. Deixa essa aqui mesmo, Bárbara. Já fiz, já. Os outros já estão tudo recortados. Ó. Vamos recortando aqui. Pega a do Matheus. Matheus tem uma. Quando ela chegar, eu já terminei. Ó. Cortei. Cortei. Cortei assim. Dois jeitos de montar. Esse daqui, se eu quero colocar foto, eu gosto de fazer o vazado de dentro. Tá? Então eu venho e faço o vazado de dentro. Muito obrigada. Tá? Então se eu quero fazer foto, eu faço o vazado de dentro. Então eu tenho três estilos aqui de corte. Certo? Aqui eu cortei os outros também. Se der tempo, a gente vai montando junto. Tá? Então eu tenho três estilos de montagem diferente. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Tá? Ó. Peguei os meus gabaritos, ó. Vou até deixar ele aqui do ladinho. Esse aqui a gente não vai usar. Vou deixar aqui. E o chaveiro deixa lá. Ó. Então aqui. Deixa eu deixar os gabaritos aqui pra mostrar pra vocês que é o gabarito. Pra pessoa não ficar com dúvida o que a gente tá utilizando. Certo? Então aqui, ó. Eu tenho três montagens diferentes. Vou ensinar as três agora pra vocês. Então vocês vão fazer o que vocês adaptam melhor e o jeito que vocês trabalham. Aqui, ó. Eu tenho a argola pra vender. No nosso site a gente tem essas argolas grossas, tá? Essas são bem grossas essas argolas. Aqui eu usei todas as grossas. Não usei nenhuma fina. Mas existem aquelas bem fininhas. Eu gosto dessa grossona aqui. Porque elas são muito resistentes. Eu utilizo duas argolinhas. Eu prefiro assim. Eu acho que fica mais bonitinho. Se você não gosta de duas argolinhas, tudo bem. Tá? Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Colocar outra argolinha aqui, ó. Tá vendo? E tiro. Isso aqui eu não utilizo. As nossas argolinhas vai com essa correntinha junto, tá bom? Ó. Então eu utilizo assim. Então eu vou fazer mais duas. Eu vou dar pra Bárbara fazer esse serviço. Bárbara. Viu como que faz? Uhum. Então tá, ó. Mais um. Mais duas, tá? E a gente vai fazer três chaveiras. Enquanto aqui eu acho que eu tô relando na mesa. Tem algum lugar relando na mesa que eu tô balançando na mesa. A câmera. Ó. Então enquanto ela vai fazendo as outras, eu vou montando o primeiro com vocês. Vou montar o primeiro esse aqui, tá? Que é esse aqui. Como que eu vou montar esse aqui? Vou vir aqui. Vou passar esse aqui aqui dentro. E o que que eu vou fazer? Vou colar cola de contato assim. Certo? Então eu já passei lá dentro. Eu posso até passar cola de contato e depois vim... Eu vou fazer com a beiradinha de poazinha aqui aparecer. Tá? Vou fazer um jeito diferente. Eu poderia recortar ele inteiro. A minha cola aqui, ela tá com o biquinho fino. Ó. Então eu vou passar cola de contato aqui. E cola de contato aqui. Eu vou até aumentar o bico dessa cola aqui. Pra elas vazar mais. É isso. Pra render mais aqui. Eu passei aqui. Vou pegar uma tarinha de beiradinha. Vou esparramar essa cola aqui. Essa cola rende muito, tá? Não precisa se preocupar. E você limpa com pano úmido. Você limpa a mão dessa cola. Ó. Passei aqui. E vou deixar secar um pouquinho. Certo? Esse aqui... Vou passar cola aqui também. Vou passar... Eu uso só cola de contato. Se você quiser, pode usar cola instantânea. Mas eu gosto de utilizar cola de contato. Vou passar aqui. Nesse caso aqui, que tá os dois lados recortados. Você poderia usar cola instantânea. Isso. Pode deixar na mesa, por favor. Mas eu gosto da cola de contato. Porque eu acho que fica mais bonito o acabamento. Eu tô com a ventiladora bem atrás de mim. Então tá secando bem rápido. Se vocês perceberem, ó. Certo? Esse aqui eu vou fazer diferente. Porque esse aqui eu vou fazer com a foto. Então eu vou deixar pra daqui a pouco. Certo? Então aqui já tá secando, ó. Já tá secando, ó. Já tá quase boa. O que que a gente vai fazer? Vai pegar a argolinha que a gente montou. E vai colocar aqui. Se vocês forem ficando com a dúvida, vocês perguntam, tá? Enrola ao contrário, tá? Pra cola não grudar. Se vocês enrolar do outro jeito, a cola vai grudar. Enrola ao contrário. Põe lá no centro. Vou passar o outro também. Ó. Enrola ao contrário da cola, tá gente? Ao contrário da cola. Passo lá dentro. Passei. Os dois argolinhas. Certo? Agora o que que eu vou vir aqui? Vou puxar a argolinha bem no centro. Bem no centro aqui, ó. Vou puxar a argolinha bem no centro. Opa! Quase eu colei. Vocês ficam cola, né? Puxa bem no centro. E vem aqui. Gente, uma dica pra não rebentar isso aqui. A gente pode vir com a fitinha de cetim. Pega ali. Qualquer cor, Bárbara. Pode ser a vermelha que tá fácil. Pedacinho de fitinha de cetim. A gente pode vir aqui e colocar uma fitinha de cetim aqui dentro. Porque ele não vai rebentar. E você garante que o seu chaveiro não arrebenta. Porque tem gente que tem medo. Isso. Aham. Ó, Délia. Então você vem aqui, ó. E cola. Coloca a sua fitinha de cetim aqui. O fiozinho de fitinha de cetim. Ou de tecido. Ó. Viu? Coloquei um fiozinho de fitinha. Pode ser aquela mais grossinha um pouquinho, tá? Até de um centímetro pode ser. Aqui tampe aqui dentro, tá? Daí você coloca a fitinha de cetim e ela vai reforçar. Isso é um reforço. Tá? No seu chaveiro. Então é uma dica que eu não tinha dado antigamente pra vocês. Né? Então é um reforço aqui dentro. Então você coloca a fitinha de cetim aqui dentro. Agora a gente vai fechar. Então eu coloco na posição lá e vou fechar. Eu não preciso me preocupar com a posição nesse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu não preciso me preocupar. Puxei lá. Agora eu vou vir, ó. Colei bem, ó. Sim, essa argolinha tem no site. Agora eu poderia fazer duas formas. Essa cola, ela vai secar e vai ficar totalmente transparente. Tá bom? Então eu posso vir cortando ela com uma bordinha. Como eu fiz o poazinho, eu posso vir cortando com uma bordinha, ó. Ou posso vir cortar reto igual o outro. Tá bom? Aí é questão de gosto de vocês, ó. Eu posso fazer duas camadas, posso fazer três camadas. E tira aqui. Aqui a gente termina bonitinho, ó. Aqui. Vou terminar bonitinho ali. Certo? Olha lá. Ficou a bardinha. Certo? Agora a gente vai vir aqui... Pro próximo, olha lá. Que eficiente. Olha lá. Ela pegou outra fitinha. Qualquer cor, tá gente? Porque não aparece. Então a gente vai vir aqui e vai colocar a fitinha aqui dentro. Vai fazer um reforço no seu chaveiro. Porque a fitinha com a cola de contato, ela não vai arrebentar. Eu vou colocar lá, ó. Vou vir aqui. Agora eu tenho que colar bem certinho. Já ficou cortadinho e colado bem certinho. Ó. Certo? A meio vermelho. Agora a gente vai fazer esse aqui com a foto. Tá? Como que eu vou fazer com a foto? A minha foto, ela já é adesivada. Tá? Então eu não precisaria passar cola e colocar a... Pra colocar a foto aqui. Certo? Porque ela já é adesivada. Mas se não for, você não tem problema. Porque dá certo também. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Eu tenho que riscar aonde vai ser o círculo aqui. Que eu esqueci de riscar. Onde vai ser a foto? Vamos ver. Não é esse. É esse. Vamos ver. É esse. Aqui. Aqui. Coloquei. Então eu venho aqui e marco aqui na parte de baixo. Onde vai ser a foto pra mim não me perder. Certo? Marquei aqui onde vai ser a foto. Vou vir aqui e vou colocar cola de contato também. Antes eu marco. E agora eu vou colocar cola de contato. Gente, a cola de contato, ela não mancha a sua foto. Tá? Com cola instantânea. Eu falei antigamente pra vocês fazerem com cola instantânea. Por isso eu quis vir regravar essa aula. Porque com a cola de contato ela é meio melhor. Tá? Então aqui a gente poderia colocar o reforço também. Embarco. Você quer pegar, né? Só que esse aqui o reforço vai ser menor. Ó. Cola de contato. Certo? Tem tudo a cola de contato. Vou passar aqui no reforço. Posso vir dando uma esperramadinha com o dedo, com o EVA. Isso. Obrigada. Se tiverem dúvidas eu vou perguntando, tá bom? Ó. Vou vir aqui. Vou colocar o meu reforço. Mas eu vou colocar agora bem pequeno. Porque eu não quero que faça a lombada na minha foto. Tá? Então eu vou colocar esse reforço menorzinho aqui agora. Tá? A Diana perguntou se pode ser com enchimento. Pode. Pode ser com enchimento. Você pode ir aqui antes de fechar. Você coloca com enchimento. Pode sim, Diana. Tá vendo aqui que o meu reforço eu coloquei agora pequenininho. Porque se eu colocar debaixo da foto vai fazer uma lombada debaixo da minha foto. E eu não quero isso. Certo? Eu não quero que fique assim aquele relevo debaixo da minha foto. Agora eu venho aqui e coloco a minha fotinha. Cortadinha já no círculo. Um pouquinho maior do que esse círculo aqui. Então você vai riscar esse círculo na sua foto e vai cortar um pouquinho maior. Eu vou vir aqui. E agora a gente tem que acertar certinho aqui. Não, ficou torto. Ai, pera aí, gente. Agora é a parte mais difícil. Vamos ver. Isso. Acho que eu consegui. Aí, isso. Coloquei a minha foto aqui. Certo? Ó, tá vendo a lombadinha que eu falei? Fica uma lombadinha. Mas aqui não vai aparecer. Vai ficar atrás. Certo? Coloquei a foto. Quer proteger a sua foto? O meu eles imprimiram no venil. Então eu não precisaria proteger essa foto. Que é um venil que eles fazem nos adesivos de vocês. De ouro. Então eu não precisaria proteger. Mas quer proteger? Vem e coloca um pedacinho de acetato. Ou aquelas capas de encardenação. Ou um pedacinho de garrafa pet. Um pedacinho de acetato. Coloca aqui agora pra você proteger a sua foto. Certo? Coloca aqui agora. E a gente vai vir e vai fechar. Pode falar. Vai. A Elie perguntou se essa cola de contato é a mesma que cola pra selagem do AVA. É a mesma. A cola Drissol. Essa cola aqui, Elie. Certo? Tem no site pra vender. Ela rende muito, muito, muito. Gente, a mesma dica, tá? Enrola pra trás. Coloca lá a argola do chaveiro. Ó, agora a gente vai vir aqui e vai fechar isso aqui bonitinho aqui elas com elas, ó. Olha que fácil, gente. Muito fácil com a cola de contato. Tá? Então antigamente, eu tô me corrigindo de antigamente que eu falava pra fazer com cola de instantânea. Agora vocês vão fazer com cola de contato. Vai ficar bonitinho assim. A Pathy disse se pode colocar acetato em cima da foto pra proteger. É isso que eu acabei de falar. Acho que a Cê tava ouvindo e ainda escutou. É, você coloca em cima da foto o acetato. Depois você fecha. Certo? Eu não tinha o acetato, por isso que eu não tô colocando, tá bom? Certo? Mas você coloca a foto, coloca o acetato e fecha com a cola de contato e ele vai fechar. Certo? A cola de contato ela pega. Se acaso você vê que não cola, passa a cola de contato no acetato na beiradinha também. Certinho? Olha lá, ó. O que que eu vou fazer nisso aqui? Vou colocar um lacinho, vou colocar uma florzinha, vou decorar conforme eu quero aqui, né? As roupas dos meus meninos aqui, esse aqui são meus filhos, tá gente? A roupa deles tão de uniforme de ciclismo aqui. A roupa deles não combinou muito com vermelho, né? Eu deveria ter pegado um chaveirinho branco, alguma coisa aqui pra combinar, né? Como são meninos, são dois meninos, eu não vou encher de florzinha, não vou fazer o detalhezinho porque são meninos. Mas eu poderia colocar um lacinho aqui se eu desejasse. Mas se eu deixar só assim também fica bonitinho. Mas eu posso vir e colocar um lacinho, fazer alguma coisa. Por quê? São meninos, mas é pro dia das mães a ideia que eu tô trazendo hoje. Mas você pode fazer essa ideia pro dia dos pais e outras coisas. Certinho? Certinho? E essas daqui, Dri, como que a gente vai fazer? Essas daqui, eu trouxe aqui, recortadinho, as basezinhas de dentro pra gente montar alguma coisa aqui com vocês, com o chaveiro dia das mães. Por exemplo, esse daqui, eu poderia, acho que eu vou pintar, vou fazer uma pintura. Se não faz pintura, não é a Dri, né gente? Eu acho que eu vou fazer uma pintura aqui. A gente vai vir aqui e vai colocar os bótons do dia das mães. Dia das mães não, bótons de mães, porque eles servem pra qualquer data do ano, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Minha mãe é uma bênção. Então, a mãe é o título maior de rainha. Então, eu posso escolher aqui o que eu quero. Melhor mãe do mundo, mãe do teu colega. Vou colocar minha mãe e minha bênção aqui. Posso vir e colocar aqui. Posso vir e colocar uma pedraria. Posso vir aqui e colocar umas florzinhas, ó. Essas daqui de papel, pode ser de aveia também. Vou terminar isso com florzinhas. A Diana disse que ela amou a foto. Dá pra fazer até lembrancinha de aniversário. Dá mesmo. Dá pra fazer lembrancinha de aniversário. Ó, posso colocar aqui o verdinho que não convidou muito, não. Deixa eu ver se eu tenho outra flor aqui. Tem o rosa. Eu posso pôr verdinho pra imitar a folha por baixo, se eu quiser. E tem um rosão bem grandão aqui. Não, acho que eu vou pôr lacinho de aveia mesmo, gente. Tá? Então, eu vou colocar umas florzinhas. Aqui, eu tenho que colar com cola instantânea, tá? Eu venho aqui porque senão ele vai ficar saindo. Opa, opa. Borrei minha mão de cola instantânea. A cola instantânea é danada, né? Ó, essa cola instantânea tem pra vender no site com o biquinho dosador, tá? Colo lá no cinto. Colo lá no cinto. Vou colocar umas florzinhas aqui. Esse eu não vou fazer com pintura. O outro eu vou fazer com pintura. Vou colocar umas florzinhas aqui, ó. Poderia até colocar umas florzinhas cor de rosa. Eu não peguei cor de rosa. Então, eu vou colocar umas florzinhas branca mesmo. Coloco umas florzinhas. Certo? Posso colocar umas pérolas? Pode. Posso enfeitar aqui e colocar mais umas pérolas. Colocar um chamenguinho aqui. Estão gostando? Bora compartilhar, pessoal. Quem tá gostando, bora compartilhar. Ó, vou colocar mais uma pérola aqui pra fazer. Podia ser strass também. Uma pérola aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, mas... Eu não tenho menorzinho. Tô inventando com o que eu tenho aqui na mesa, tá, gente? Ó, faz uma pérola aqui menorzinho. Tô fazendo... Fico terminando. Em cima eu vou colocar um lacinho de EVA. Olha que rapidinho pra vocês fazerem aí lembrancinha. E aqui em cima a gente vai colocar um lacinho de EVA. O molde vem no... Ó. O molde vem no kit, tá? Vamos colocar aqui. Esse molde vem no kit dos gabaritos aqui, ó. Só dobrar no meio, ó. Pra quem não sabe o que fazer, é só pôr cola instantânea e dobrar no meio. Deixa eu tirar aqui pra mostrar aqui o molde. Ó, vem aqui, ó, tá? Vem aqui o molde do lacinho. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar lá. Olha que fofura. É bem simplesinho, mas bonitinho. E vou colocar uma pedrinha ali também. Pedrinha bem pequenininha. Aqui o lacinho é pequenininho. Aquele ali, eu poderia vir aqui e colocar umas pedrinhas. Deixa eu colocar pra vocês verem como é que fica. Deixa eu derrubar aqui. Pra ficar mais fácil. Ó, eu poderia em cada gominho desse, colocar uma pedrinha. Ó, olha que fofura que ficaria também. Em cada gominho a gente coloca uma pedrinha. Certo? E aqui também a gente pode inventar outra coisa. Sabe o que eu trouxe? Só que não combina. Deixa eu ver aqui. Eu tinha pronto ali uma flor, só que é pink, ó. Não combina com o negócio rosa aqui, né? Eu teria que ter feito alguma coisa mais rosa pra combinar. Mas aqui é flor pink. Então, eu poderia vir aqui, ó. Colocar esse aqui em cima. E colocar a florzinha com as pétalas, ó. Já fica bonitinho aqui também. Então, são ideias diferentes que vocês podem fazer. Aqui a gente põe um lacinho aqui em cima, ó. Vocês podem fazer com o mesmo produto, ó. Colocar em um lacinho. Pode falar, Bá. Ah, ele perguntou como que tá no site o adesivo das mães. Escreve mãe. Eu acabei de colocar no link ali. A Bárbara colocou no link e você ir no site na busca de escrever mãe, ele vai aparecer. Tá bom? Ó, esse grande ele vem com 9 unidades e o pequeno ele vem com 25 unidades. Tá bom? Então, você pode pôr assim, pode pôr ele... Ó, imagina aqui, gente, eu posso colocar um adesivo pequeno. Cadê o pequeno? Eu não vou estragar ele porque eu vou sortear. Mas eu poderia vir aqui e colocar um adesivinho com uma florzinha, alguma coisa aqui do ladinho da foto também, ó. Né? Poderia colocar e inventar alguma coisinha. Ou colocar aqui em cima. Se a foto da criança fosse mais aqui embaixo, eu poderia colocar aqui em cima. Tá bom? Então, vocês podem inventar assim e mostrar pra gente como ficou. Certo? Então, daí vocês... Eu vou ter que colar. Esse aqui tá muito manchado na beirada. Olha que tá manchado. Eu vou colar que vai ficar poá com poá. Nossa, vai ficar muito poá. Mas eu vou terminar ele aqui com vocês, ó. Gente, vocês podem fazer. Quem trabalha com criança, a criança escreveu um recadinho aqui, ó. Mãe, eu te amo. Entendeu? A criança própria escreveu o recadinho pra dar pra mãe. Fica muito bacana. Quem é professor, pode pedir pra criança pintar, fazer o desenho do tamanho dentro da bolinha. E vocês montam o chaveirinho com o desenho da criança. Tá? Então, assim, vocês vão enriquecendo aí com os detalhes que vocês desejarem, que vocês gostaram. Vou mostrar os outros modelos que eu tinha feito aqui pra vocês. Ó, tá? Vou mostrar. Deixa eu tirar a baguncinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem esse modelinho aqui, ó. Que é de florzinha. Coloquei uma margarida no centro, ó. Fiz com EVA de glitter. E pendurei o... Eu esqueço sempre o nome desse negocinho aqui, ó. Com cara, eu sempre esqueço. E pendurei aqui embaixo, ó. Fica bonitinho também. Certo? Com penduricalho aqui, com a frescurinha a mais. E tem esse aqui que é simplesinho, tipo que a gente fez. Eu só fiz um sombreado ao redor, ó. Né? Esse aqui também que eu coloquei o babadinho e o adesivo em cima. Ó. Tudo modelo simplesinho pra vocês fazerem ganhar dinheiro aí, ó. Esse daqui, ó. Depois... Ai, eu tô esquecendo de mostrar no Instagram. Esse aqui eu coloquei estrazo, ó. Fiz com o rostinho e coloquei estrazo, ó. Tá? Esse aqui é o modelinho mais simples, ó. Tá? Quem tá no Instagram pode ver melhor aqui pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Ó. Link na nossa bio. Ó. Tem esse modelinho que eu fiz em corvinho. Ó. A Priscila perguntou qual é o tamanho dos adesivos. Vou falar agora pra você. Esse daqui é um cachorrinho que eu ganhei da Ana Lúcia. E daí eu peguei e coloquei aqui, ó. O cachorrinho. Daí eu coloquei teu colo é meu abrigo. Por quê? Porque tem mãe de au-au-aui também, né? Tem pessoas que não têm filho, mas consideram animalzinho de estimação como um filho. Então, assim, ó. Teu colo é meu abrigo. Combina essa frase, teu colo pro meu abrigo, pra dar pra uma mamãe de gato, uma mamãe de cachorro, né? Tem pessoas que adoram animalzinho de estimação como um filho, né? Então, assim, ó. Teu colo é o meu abrigo pra você dar. Então, você pode pôr no cachorrinho. Olha, no gatinho, né? E tem aqui, eu até fiz uma joaninha. Ai, gente, deixa eu pôr uma joaninha nesse. Tinha uma joaninha perdida. Aqui, ó. Tinha uma joaninha ali. E eu falei assim, ó. Dá pra pôr no chaveirinho. Olha aqui, gente. Que fofura que fica com a joaninha. Você põe ali. Ai, agora eu vou até terminar. Eu vou até terminar isso aqui, porque vai ficar lindo. Ó, coloco isso aqui. Esse vai ficar muito grande. Tem que ser o menorzinho. Vou terminar isso aqui com vocês agora, porque eu achei que vai ficar legal. com a joaninha. Vou pegar aqui um adesivinho. Coloca aqui. Coloca a joaninha voando. E coloca um lacinho aqui do lado. Ou uma florzinha. Quer ver? Vamos montar com umas florzinhas aqui. Vou pegar a mesma florzinha de papel. Cadê elas? Onde eu coloquei a florzinha de papel? Tá vendo, Bárbara, aqui na mesa? Aqui, achei. Ó, dá pra colocar as florzinhas de papel. Colocar as telas. Ó. A gente monta um fechinho com a florzinha aqui do ladinho. Põe um verdinho pra formar que é um verdinho. E monta com a joaninha. Pode pôr aqui, ó, ao redor. Né, ó? E monta com a joaninha ali. Olha que fofura que fica. Né? Coloca uma frase. Escreve mãe aqui. Tá? Dá pra vocês inventarem aí bastante ideia bacaninha aí pra fazer aí. Tanto pro dia das mães, quanto pro dia da vovó, dia da mulher. Né? Lembra assim, a de aniversário. O que mais que vocês falaram aí pra mim? Tá? O que mais dá pra fazer? Além de todas essas datas que a gente falou. Tá? E essa aqui, ó. Eu fiz de cor vim também. Ó. Mostrar lá no Instagram. Eu fiz de cor vim também. Com o outro modelo de joaninha que a gente tem modelador no site. Esse aqui é modelador, tá? A joaninha voando. E esse é outro modelador de joaninha com a florzinha. E tem esse outro modelinho que a gente fez, que eu fiz com a letrinha do nome, ó. Que é com modelador de letras. Que eu já ensinei vocês a utilizarem esse produto também. Tá? Então, ó. Com letrinhas de modelador de letras. Então, dá pra fazer tudo isso e muito mais. Quem tem já esse coleção de gabaritos, vai fazer, vai mandar pra nós ver lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá no nosso grupo do WhatsApp, é só ir na descrição do nosso Facebook, aí do vídeo, tem o link. No Instagram, tem na bio. E participar do nosso grupo. Certinho? Ó, ficou alguma dúvida referente à aula, Bá? É. Obrigada, Ana Lúcia, pelas estrelas. Uhul! Obrigada, Ana Lúcia. Sempre nos mandando estrelinha. Obrigada pelo carinho de sempre, Ana Lúcia. Ó. Ana Lúcia Batistela. Essa Ana Lúcia que eu ganhei, essa aqui é de outra Ana Lúcia. Mas tudo tá no meu coração. Então, esse aqui é o nosso gabarito da nossa aulinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Manda dicas de aulas lá no nosso WhatsApp de aulas, pra gente vir aqui e trazer as dicas pra vocês, as novidades pra vocês. Mandam lá no nosso WhatsApp de aulas, tá bom? Que a gente faz o possível pra vir trazer as dicas pra vocês. Espero ter tirado todas as dúvidas de hoje. Que as dúvidas que vocês tinham na montagem desse produto. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Não deixe de curtir a nossa aulinha. Curtir o vídeo, mandar coraçãozinho. Compartilhar com uma amiga que você goste aí. Que você sabe que ela vai se interessar pelo artesanato. E espero vocês até a próxima aulinha. Toda segunda e quarta. Quatro horas da tarde ao vivo. E toda terça e quinta no nosso canal lá do YouTube. É uma aulinha preparada pelas nossas professoras. Amanhã nós temos nova aulinha lá no canal. Fico esperando por vocês. Quem tá ao vivo comigo no Facebook, permanece aqui ao vivo. Porque a gente tem um presente pra vocês aqui ao vivo no Facebook. Pra quem participa ao vivo no Face. E os demais, obrigado pela presença. Até a próxima aulinha. Até mais! Voltamos ao vivo! E daí, gostaram? Eu peço só um segundinho pra me salvar o vídeo aqui no Instagram. Que não deu tempo. Vou colocar aqui. A Bárbara tá lendo os comentários. E ela vai colocar pra carregar também o sorteio. Ela não consegue fazer as duas coisas. Gente, coloca o sorteio então, Bárbara. Ela tá lendo os comentários. Vocês dão o sorteio. E eu tô salvando a aulinha no Instagram. Faz tudo. Ela zoa como sempre. Obrigada, dona Flávia. Vamos ver. Vou tirar as dúvidas. Aula chaveiro. Aula chaveiro. Em EVA. Sabe o que eu ouvi legal, Dri? Que a Priscila, ela disse que ela tem limite, algumas coisas assim. E ela disse que a única cola que ela consegue usar é de contato Drissol. Que bom, Dri! Obrigada, fico muito feliz. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz. Porque várias pessoas têm esse tipo de dificuldade com o cheiro da cola, né? A nossa cola, ela é mais suave que as outras. Ela tem cheiro, mas ela é mais suave. E fica o peníspio que você consegue utilizar ela. E vocês veem que dá pra fazer com ela tudo com ela. Tudo, tudo não dá. Mas quase tudo a gente consegue fazer com a cola Drissol. Né? E daí? Mais alguma coisa, boa? É. O som está ruim, a Ana Lúcia falou agora. O que é indicado pra riscar o EVA? Palito, cameta sem tinta, cameta fantasma ou lápis. Ainda bem que a gente já terminou a aulinha. É. No final, né? Eles vão tentar arrumar o som. Peraí, peraí. Vão tentar arrumar. Dri, também perguntaram... É, já. Então, ele vai arrumar o som, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho que ele tá arrumando o som. Peraí, só um pouquinho. Estou mexendo no som ali. Acho que o cabo deu algum mau contato. Vou ir falando e vocês vão me dizendo se melhorou, ok? O som está abafado. Tudo lindo, top. Melhorou? Olha, me falam se o som melhorou agora. O da Bárbara tá bom e o meu tá ruim? Ai, ai, ai. É que eu tô mais perto do microfone. Talvez seja isso. Vamos ver. Super lindo. Show. Me diga sobre o som. Se o som melhorou pra gente continuar conversando. Ainda está ruim? Oh, gente. Sério. O kit vem sete peças, tá? Sete peças. Vem o kit. Não melhorou. Peraí. Melhorou só o foco, Matheus. Eu não sei. A gente não sabe. Peraí que ele tá tentando, gente. Boa noite de Portugal. Beijinhos de Portugal. Tirei o microfone. Tá bom. O microfone é bom, gente. Só não sei por que que ele tá acontecendo ali. É, mas ele tá... Ah, não dá pra ouvir? Não. Você consegue ensinar a mostrar, mandar pincel sem falar? Não. Deixa pra próxima aula, que eu nem usei pincel hoje. Ih, agora tá escravado. Agora você arrancou tudo aqui. Peraí, gente. Peraí um pouquinho. Não dá um som pro Webcam. Não tem como? Não tem problema. Só pra gente terminar o sorteio e descer pra arrumar a próxima aula. Pronto? Olha agora se deu pra melhorar. Tá. A gente trocou de microfone. O chiado talvez é do ventilador. Vou desligar o ventilador. Talvez o ventilador não tenha o microfone. Muito comudo. Peraí. Sem som, Bárbara. Sem som. Talvez tá tarde. Tá atrasado, né? Tirei. Então, tá bom, gente. A gente vai terminar assim. Eles vão tentar regular pra próxima aula. Ainda bem que a gente já tinha terminado a aula, né? Não, acho que é de pessoas que estavam atrasado. É aqui o problema. É no computador, né? É o problema. É. Então, tá sem som? Acabou de ver o som? Então, gente. Vamos fazer o seguinte. No começo da próxima live, vocês estão me escutando? No começo da próxima live, de segunda-feira, a gente vai fazer o sorteio dessa aula aqui. Tá bom? Na live de segunda-feira não dá. Por causa que é... Amanhã eu entro ao vivo com vocês. Amanhã eu entro e faço o sorteio dessa live. Perfeito? Amanhã eu entro e faço o sorteio na live. Eu aviso lá no grupo do WhatsApp. Vou avisar no WhatsApp o horário que eu vou fazer o sorteio amanhã. Amanhã eu aviso o horário. Tá bom? Perfeito? Certo? Porque o som está horrível. Tá muito, muito e pena. Mas a gente vai fazer o sorteio amanhã. Certinho? Porque na segunda não dá pra fazer o sorteio. Porque na segunda é o lançamento excepcional da Kiana. Então, vai ser voltada pro lançamento dela. Certo, meninas? Desculpe qualquer coisa, tá? A gente tenta fazer o melhor. Mas a gente acha que é o computador que tá com um probleminha. Ele vai tentar verificar, regular e tudo mais. E a gente volta na segunda-feira ao vivo com vocês. Quem não tá no WhatsApp, vai pro WhatsApp, tá bom? Voltou, tia? Voltou? Mas agora eu já encerrei. Certo? Amanhã eu faço o sorteio com vocês. Perfeito? Perfeito? Combinado? Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!